No Salmo de número 34, versículo 19, está escrito Muitas são as apressões do justo, mas o Senhor de todas o livra. Glória a Deus! Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, pode até ter passado em nossas mentes e corações que os problemas e as lutas iriam acabar. Mas isso não é verdade. O Senhor Jesus deixou muito claro em sua palavra que nesse mundo nós teríamos, sim, aflições, momentos difíceis. Até porque quando passamos para o lado da luz, temos um inimigo invisível, mas que é real, e seu nome é Diabo, Satanás, o opositor de tudo o que se chama Deus, contra a família, a moral e os bons costumes. Porém, o Senhor também nos disse para termos bom ânimo, ou seja, coragem, fé nas Escrituras Sagradas, determinação diante das adversidades e nunca desistir de nossos sonhos, projetos e objetivos, principalmente quando sabemos que esses propósitos são de Deus para nossa vida. Ao olharmos para as muitas passagens da Bíblia, iremos ver que os homens e mulheres de Deus passaram por muitas e grandes adversidades. Alguns até mesmo perderam suas vidas. E claro, precisamos lembrar que tudo aquilo que parte desse mundo com Deus, na verdade, ele não morre, mas é transferido para um plano celestial, onde contemplará a face do próprio Senhor Deus para toda a eternidade. Nós fomos chamados por Deus para andar nesse mundo pela fé, ou seja, não baseado naquilo que vemos, mas sim naquilo que cremos que Deus vai fazer, no escape que Ele vai dar mesmo em meio a situações negativas, que aos olhos humanos não tem o que fazer. E é exatamente aí que somos justificados por Deus. Passamos a ser justos aos olhos do Senhor quando cremos e obedecemos Sua Palavra. E assim Ele vai produzindo milagres, abrindo portas e revertendo situações a nosso favor e tudo no tempo certo. Mas é necessário crer e confiar para ser justificado por Deus. Dentro das muitas vitórias que Deus concedeu para o seu povo, registradas na Bíblia, podemos citar o que está escrito no livro de 2 Cronicas, capítulo 20, onde é relatada a grande vitória que Deus deu ao rei Josafá contra os povos inimigos de Amon e Moab, sendo que estes estavam em muito maior número, comparando com o reinado de Josafá e seu povo. Porém, de maneira sobrenatural e poderosa, Deus fez com que o rei Josafá ganhasse a batalha. Podemos citar também a vitória de Davi sobre o gigante Golias, que pertencia aos filisteus, povo inimigo de Israel, e que está registrada em 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 22 a 58. Já no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 16, vemos um grande milagre na vida de Paulo e Silas que estavam presos. Mas quando começaram a louvar e a orar a Deus de maneira fervorosa e dentro da prisão, aconteceu um terremoto naquele local e todas as prisões foram abertas até mesmo dos demais presos, resultando na conversão do carcereiro e de toda a sua família. Poderíamos falar de muitos outros livramentos, como o de Moisés e seu povo da escravidão no Egito, da rainha Esther e os judeus do grande massacre, que já estava pronto para acontecer, e muitos outros. Mas até mesmo na nossa vida, se olharmos para trás, veremos o quanto Deus já nos livrou de muitas coisas. Ele é o Deus do livramento. Então, se você está servindo a Deus de maneira dirigente e está passando por momentos ruins, por um verdadeiro deserto, saiba que através dessa situação o Senhor Deus se mostrará grande na sua vida. E Ele está usando desse tempo para lapidar a sua fé e para te preparar para coisas muito maiores. Apenas confie e espere. E para encerrar essa breve mensagem, não podemos esquecer, meu irmão e minha irmã, que todos nós que cremos e servimos ao único Deus, o Senhor Jesus, iremos receber o maior de todos os livramentos desde o começo do mundo até agora. A retirada do seu povo escolhido desse mundo através do arrebatamento da igreja, antes que se inicie o tempo da grande tribulação, onde o anticristo irá reinar, e assim o juízo de Deus sobre as nações será executado. E diante de todos os acontecimentos em toda a terra, é fato que o tempo do fim se aproxima com grande velocidade. Amém? Espero de todo o meu coração que você tenha gostado dessa breve mensagem, e se você gostou já vai compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Vou ficando por aqui, Marcelo Oliveira é meu nome, e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso permitir, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.